Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje tem mais vídeo que vocês pediram. Eu e a Tim Love fizemos uma enquete lá no Twitter pra vocês votarem que séries vocês queriam que eu fizesse crítica, que eu falasse aqui no canal. E vocês votarem em primeiro lugar a Typical, que já saiu o vídeo, vou deixar linkado aqui na descrição. E o segundo mais votado foi Desventuras em Série. E gente, eu preciso agradecer a vocês. Por quê? Eu não costumo gostar muito desse tipo de fantasia mais absurda, muito surreal, por exemplo, Tim Burton. Eu sei que o cara é bom, eu sei que os filmes dele são sucesso de crítica, de público e tudo mais, mas eu não consigo entrar nessas histórias quando tem muita fantasia e essas roupas muito diferentes e tal. Então eu achei que eu não ia gostar de Desventuras em Série por ser mais ou menos nesse mesmo estilo. E por isso eu não tinha visto a série inteira na época, eu vi um ou dois episódios e larguei mão. Mas como a Tim Live pediu pra fazer a enquete, eu fui lá e fiz a enquete, vocês votaram e eu tive que assistir. E gente, eu amei, eu amei essa série. E eu vi tudo na Netflix. E você sabe que pra sua Netflix ficar bombando, linda, aquele HD bonito, sem travar a internet, você tem que ter Tim Live na sua casa. É só você entrar em tim.com.br barra Tim Live pra saber todos os benefícios que a Tim Live tem. É só você entrar no link aqui da descrição. Quero agradecer a equipe da Tim Live que tá patrocinando o canal e ajudando aí a gente a crescer. E agora vamos lá, a crítica de Desventuras em Série, que eu já dei spoiler, né, porque eu amei. Desventuras em Série, vocês já devem saber, que é uma adaptação de uma série de livros. São 13 livros que são escritos pelo Lemony Snicket, que na verdade é um personagem da própria história também, que não foi ele que escreveu o livro, quem escreveu foi o autor, que se chama Daniel Handler. E em 2004 também já teve uma adaptação em que o Jim Carrey fazia o Conde de Olaf. E eu gostei da série mais do que eu gostei do filme, até porque essa questão que eu disse de eu não costumar gostar desse tipo de coisa, eu gostei do filme, achei legal, mas a série eu achei muito, muito, muito divertida. A série conta a história dos irmãos Baudelaire, são três irmãos que perderam os pais num incêndio. E cada um deles tem uma característica bem forte. A Violet é uma inventora, o Klaus gosta de ler, de literatura, de estudar. E a Sunny é uma bebezinha que gosta de roer coisas duras. E a série é toda narrada pelo Lemony Snicket, que é interpretado pelo Patrick Warburton, que dá um charme todo pra série. Ele vem assim, ele quebra a quarta parede, ele fala com você, e ele fala pra você não assistir essa série, porque essa série é muito triste, e aconteceu muita desgraça na vida dos irmãos Baudelaire. E ele tem um tom bem sério, mas ao mesmo tempo ele faz algumas piadas, algumas mais engraçadas mesmo, outras mais tragicômicas. Ele é como se fosse a moldura dessa história. E é claro que também tem o Conde Olaf, que quer ser o guardião das crianças pra roubar a fortuna dos irmãos. Então essa série adapta quatro dos contos em oito episódios. Primeiro que eu tenho que dizer que eu amei a abertura. Normalmente, quando tem série na Netflix, você já pede pra pular a abertura, ou quando você vê na TV, ele já pula sozinho. Mas nesse caso, você tem que ver todas as aberturas, porque além da música ser muito divertida e ficar na sua cabeça, eles mudam um pouco cada abertura de acordo com o que aconteceu no último episódio com os irmãos. Então cada vez eles mudam um pouco as imagens e a fala. E a música é cantada pelo Neil Patrick Harris. E aí eu assisti todas as aberturas e ficava cantando junto. Look away, look away. E a trilha sonora também é muito divertida da série. Ela tem uma coisa meio lúdica, meio brincalhona, assim. E tem alguns momentos musicais também. Eu achei que ia ter mais musical, até porque quando eu entrevistei o Neil Patrick Harris, aliás, vou deixar o link da entrevista aqui na descrição, eles tinham liberado só o primeiro episódio pra gente fazer a entrevista. e no primeiro episódio tinha uma parte musical e tal. E quando eu perguntei pra ele, ele falou que realmente ele quis incluir mais música e não sei o que, mas não é tão musical assim quanto eu esperava. Tem partes musicais, assim, mais no começo. E no fim, no último episódio, tem um momento musical também, que é bem bonitinho. E o que dizer do Neil Patrick Harris ser maravilhoso? Ele tá incrível como Conde Olaf. E assim, é um papel muito difícil, principalmente depois que o Jim Carrey o fez. porque o Jim Carrey, vocês sabem também, que ele é um rei em fazer essas interpretações bem fortes, né, marcadas, de personagens bem loucos, assim. E o Neil Patrick Harris arrasa! E ele é tão bom quanto o Jim Carrey, ou até melhor. E além de tudo, é um papel muito difícil, porque o Conde Olaf, ele é um ator, e ele se finge de outras pessoas, né, pra tentar enganar os irmãos e tal. Então, o Neil Patrick Harris tá interpretando o Conde Olaf, interpretando outras pessoas. E é muito engraçado, porque você dá pra ver ali no fundo, que não é o Neil Patrick Harris, é o Conde Olaf interpretando, sabe? E eu acho maravilhosas as expressões que ele consegue fazer, inclusive, em alguns momentos, ele falava uma coisa, eu tentava repetir com a cara que ele fazia, e eu não consigo, porque ele tem uma expressão muito distinta, que só ele sabe fazer, e eu não conseguia imitar. Aliás, o elenco inteiro tá super bem, as crianças são muito legais. A única coisa que me incomodou um pouco, foi porque a Sunny, a bebezinha, em alguns momentos, eles têm que colocar uma computação gráfica no rosto dela, né, pra ela olhar pra onde eles precisam e tal. E tem alguns momentos que a computação gráfica é muito, muito boa. Você vê que é computação, mas é muito bem feitinho, que você não liga muito. Já em outras cenas, você vê que tem uma cara colada na cara do bebê, assim, então tem alguns momentos que incomodam um pouco, mas nada que vai estragar a sua experiência. E outra coisa que eu achei interessante, é que eles conseguem trabalhar vários personagens, ao longo apenas de oito episódios. Não só dos irmãos, mas você consegue conhecer os novos guardiões, os capangas do Conde Olaf, você vai conhecendo um pouquinho de cada um deles, assim, em tão pouco tempo. Então eu acho que eles fizeram um trabalho primoroso de roteiro também. E o visual, como eu disse, eu não costumo muito curtir esse tipo de visual, mas eu achei lindo, lindo o que eles fizeram com essas séries, os figurinos, os cenários. E eu acho legal que eles fazem esse contraste, assim, de cores fortes, saturadas, bem colorido, quando a vida dos irmãos tá indo um pouco melhor. E quando eles estão numa situação mais difícil, vai ficando mais escuro, vai ficando cinza, marrom. Inclusive, no último episódio, eles falam de ver o mundo preto e branco, e aí a imagem fica preto e branco. Eles também gostam de fazer uns planos bem centralizados, assim, meio estilo Wes Anderson, sabe? Que ele faz umas coisas bem bonitinhas, simétricas. Então eles fizeram um trabalho, assim, visual bem completo, que se encaixa, sabe? Todos os pedacinhos se encaixam bem, pra virar essa série, ter esse ar, que ela tem, por exemplo, o figurino, e os objetos de cena, os cenários, tem uma vibe meio do passado, umas coisas meio antigas, mas, por exemplo, onde Olaf fala que ele comprou um negócio online. Então tem algumas coisas de mistura de passado com presente, assim, que são bem interessantes, e o todo fica muito bem construído, sabe? E, gente, quanta desgraça! Desgraça! Realmente, é um problema atrás do outro, inclusive, eu estava preocupadíssima com a vida dos irmãos, que toda hora acontecia um negócio horrível com eles, e eu achei bem interessante que em alguns momentos, os irmãos perdem a esperança, e eles conversam sobre isso, que talvez eles nunca vão conseguir escapar, e que eles não sabem mais o que fazer, tem um momento que a Violet está deitada, assim, também, assim, descrente da vida, e eu achei isso muito interessante, porque eu pensei que a série ia ser só os irmãos lutando contra o Conde Olaf, sabe? Super fortes o tempo todo, e não é! Em alguns momentos, eles têm as recaídas, assim, é difícil mesmo pra eles, então eu achei legal isso, que a série tem muita comédia, e tem muitas coisas absurdas e surreais, mas ao mesmo tempo, você sofre muito com eles, e tem esses momentos dramáticos, que são realmente muito tristes. Outra coisa que eu achei muito legal, é que tem toda uma grande conspiração por trás, que eles vão mostrando bem aos poucos, e no final você fica super curioso, pra entender o que é essa conspiração, o que tem por trás ali, da onde veio o Conde Olaf, e tudo mais, e eles vão jogando essas informações, que você vai pegando, e vai construindo o quebra-cabeça, sabe? Porque se fosse só o Conde Olaf, um cara mal valdão, que quer roubar dinheiro, é legal, mas saber que tem toda uma coisa por trás, é mais legal ainda. Os diálogos são muito bons, e as crianças não parecem prepotentes, ou chatas, quando elas estão falando, eles têm diálogos muito rápidos, e muito informativos, assim, e eu achei que as crianças mandaram muito bem, os diálogos são muito bem escritos, com certeza deve ser muito baseado nos livros, que eu não li, né? Mas eu acho que eles conseguiram fazer uma adaptação legal, que não fica um monte de coisa verborrágica demais, mas ao mesmo tempo tem bastante diálogo interessante. E eu acho que para algumas pessoas, pode ficar um pouco cansativo, o fato da fórmula ser sempre a mesma, que é o lance de os irmãos sempre irem para um tutor, aí chega lá, o Conde Olaf vem disfarçado, e tenta matar a pessoa, e tenta roubar o dinheiro dos irmãos de novo, e aí acaba essa parte, aí eles vão para outro tutor, e aí vem o Conde Olaf disfarçado, então isso é um pouco repetitivo, mas não me incomodou. Talvez a dica seja, você não assistir de uma vez, numa maratona, ver de dois em dois, talvez funcione melhor. Então assim, eu amei a série mesmo, eu fiquei muito surpreendida, que eu gostei, eu tinha certeza, que eu não ia curtir muito, esse estilo da série, de ser muito surreal, e dessa coisa, de se passar no passado, manual passado, futuro, não sei o que lá, o presente, muito, muito legal, é muito bem escrita, dirigida, atuada, então assim, fotografia, todos os pontinhos, assim, estão no check, e eles já confirmaram, a segunda temporada, que vai ser com 10 episódios, eles vão adaptar 5 contos, que nem eles fizeram dessa vez, cada conto, eles fazem 2 episódios. Então coloque aí nos comentários, se vocês gostaram de desventuras em séries, se vocês leram os livros, o filme do Jim Carrey, e não deixe, é claro, de conhecer a Team Live, entra lá no site, para você saber tudo, sobre essa internet maravilhosa, um beijo, e até a próxima, tchau.